Sete saia Sete saia não morreu no dia de sexta-feira Sete saia nasceu no dia de sexta-feira Sete saia viveu por uma vida inteira Sete saia não morreu no dia de sexta-feira Sete saia nasceu no dia de sexta-feira Sete saia viveu por uma vida inteira Sete saia não morreu no dia de sexta-feira Sete saia nasceu no dia de sexta-feira Sete saia viveu por uma vida inteira Sete saia não morreu no dia de sexta-feira Sete saia nasceu no dia de sexta-feira Sete saia viveu por uma vida inteira Sete saia nasceu no dia de sexta-feira Sete saia nasceu por uma vida inteira Sete saia nasceu no dia de sexta-feira